Zé Nadine, portanto, hoje as redes sociais, meu, hoje é fácil ficar popular, famosinho, dois dias, da noite para o dia, na parte das redes sociais. O Salerno já até é conhecido, mas quem não é conhecido nessa história, esse novo integrante. Eu vou apelidá-lo de paraquedista. Paraquedista. É um paraquedista, porque nós não sabemos de onde ele caiu, ou de onde ele veio, mas sabemos de onde ele caiu, ele caiu em Maputo. E quando tu caes em Maputo, tens coragem, faz qualquer coisa, aparece. Exato. Só tem que ter coragem aqui. Entrar nas redes sociais, por dois dias, começar a falar uma série de palhaçadas, uma série de coisas estranhas, uma série de coisas... E aí, desculpa, eu quero comentar, irei comentar porque... Poxa, acabei vendo o vídeo, porque você até mostrou, mas eu tenho algumas questões rápidas que gostava de deixar ficar aqui. Mas é importante, eu respeito aquilo que é a observação do Aires, o Aires tem razão, mas talvez eu não ia concordar na totalidade com ele. Eu gosto muito de ouvir das pessoas que não estão a fazer televisão, não ia ouvir muito do Aires, mas ia tomar em consideração o que ele disse. Mas também é importante que a gente seja um pouco mais seletivo em temas, em alguns assuntos. Vamos lá, em relação a este tema, em relação a isto, o que é que o Zeradino... Vamos lá, se lhes põe o Igor, de não pagar conta no restaurante. O tal, suposto que o Igor fez uma live, esse jovinho que apareceu a semana passada ao lado da Queta, depois fez um vídeo dizendo que ele é bonito, que ele é bonito, que ele é bonito, que ele é bonito, que ele é bonito... Não, é sério, pois eu agora... E não, sabe o que é que aconteceu? Ontem, eu me apercebi que eu conheci esse rapaz aqui. Porque semana passada, semana passada, depois daquela suposta polêmica ao Queta, apareceu o seu Zeradino, que era namorado da Queta, ele faz um vídeo onde ele diz que eu sou bonito, eu sou bonito, e não tem culpa de ser bonito, bonito. Eu, 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 quando eu digo sou puto mais fofo, estou a evitar essa coisa de dizer bonito. Porque dificilmente a gente vê o homem dizer que é bonito. Homem, quando é bonito, 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 alguma coisa, bem, 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 não está a bater. Não estou a querer dizer nada. É pá. Quando o homem diz que é bonito, 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 eu sou bonito, lindo. Algo não bate bem. Mas vamos lá, sua opinião Zeradino. Eu acho que é um pouco complicado termos que analisar o jovem. Chama-se Igor, né? O jovem Igor. Porque o jovem Igor, dá para perceber que ele entrou no game como um personagem. Ele é um personagem. Que no personagem dele, ele acaba deixando muitos campos de fuga. De ser uma coisa, depois não ser. O homem não aparece dizer que sou, eu sou bonito, eu não sei o que, está a fazer make-up, está a andar a fazer aquelas cozinhas. Ah, faz dois make-up, feijou o vilão. Ah, mas cozinhas que andou a fazer, aí mexeram a cara, não sei, andava a se beitomar. Meu irmão, quer conversar comigo? Não faz make-up, mano. Vem lá, bater papo, tomar banho, aquela coisa, isso aí, estava no raço, na rua. Fora um freak. Ok, mas isso não significa que um freak não pode fazer make-up. Não, do jeito. Não, espera. Meu irmão. Ô Vanessa, vem cá, estou pensando, meu. O homem, o homem. Espera, mas espera aí, Zé Rodrigo. O homem, o homem, não. Você não pode usar mesmo, mesmo, como é que chama? Estou na data de make-up. Não, como é que chama aquelas coisas que se usa para o make-up? As mulheres. Os kits, aquele material, aquele produto, né? Sim. Meu irmão, daqui a pouco vamos começar a lutar com nossas mulheres em casa. Ok. Ou usamos mesmo kit, mesmo produto de beleza. Ok. Dentro de casa, temos que ter muito cuidado, meu irmão. Ok. Já. E esse tipo de coisa, por vezes, faz-nos selecionar, saber quando é que estamos com homens e quando é que não estamos com homens. Esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento. Ok. E muitas vezes não é porque, tanto a chamar de gay ou tanto a chamar não sei de quê, é que você é que põe isso na cabeça das pessoas. Deixa as pessoas em dúvida, mas será? Será que é a espada ou não? Mas o que é esse, cacho? Botar-se isso para mim. Os frikas até param, estão no certo bicho, estão no sei aonde, baterem papo, mostraram uma cerveja. E eu tenho um frik a falar sobre, eu sou bonito, eu não sei o quê, de repente está a fazer sombra numa das fotografias, até consegue notar que ela até pinta sombras. Ok. Eu ouvi numa das fotos, até que ela até pinta sombras. Por isso que eu disse que é para deixar uma apelidária de paraquedista, porque eu não sei de onde é que ele vem, mas sei onde é que ele caiu. Ele caiu em Maputo. Isso. E depois outra coisa que ele também tenta fazer, é para meu irmão, se tu queres falar bonito, ou queres falar diferente, eu não diria falar bonito, tens de ter consistência. Quando você para de esquiar, eu agora quero imitar um tunga, um português. Ou por outra, subiu o avião, não sei se foi para onde, passou de Lisboa, ficou dois, três dias já, tem soldado de brasileiro, para ser português. É, 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 é. É, é, é. É.